Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Baroni, estou aqui para convidar a todos a participarem do primeiro festival Comida de Boteco do dia 28 a 2 de dezembro em cinco estabelecimentos aqui que foram convidados a participar de uma competição do melhor petisco de Itabaiana. Agora quem vai decidir desse melhor prato é você com seu voto. Vamos eleger então o melhor prato, o melhor petisco de Itabaiana. São cinco estabelecimentos concorrendo, cada um vai participar com um cardápio, com um tipo de gastronomia e você vai ter a oportunidade de votar em qual o melhor prato de Itabaiana. Nós temos cinco estabelecimentos que são o Tempero do Sertão, o Vila Grill, a Capricho Restaurante, nós temos o Space e temos os Apelanchos. São cinco estabelecimentos diversificados cada um em seu segmento. Cada um vai oferecer, vai apresentar um prato e você vai dar o seu voto. Faremos a votação e a premiação lá no Shopping Peixoto no dia 2, no domingo, às 18 horas. Então é importante a sua participação. A partir da próxima semana você vai participar com o seu voto elegendo o melhor prato de boteco de Itabaiana. Para você que gosta de uma cervejinha, de um petisco, a oportunidade é essa. Então você vai ter cinco dias para você visitar os estabelecimentos competidores. Você pode ir no Portal 93, que você vai ter todas as informações, como participar. E além disso, além de você votar no melhor prato, certo? No melhor comida de boteco de Itabaiana, você ainda vai concorrer a brinde. Tá certo? Então não deixe de participar. A partir da próxima quarta-feira, dia 28, inicia o primeiro festival Comida de Boteco de Itabaiana. O seu voto é muito importante. E agradecer também os estabelecimentos, bares, restaurantes, participantes que entenderam o objetivo desse evento em poder oferecer o melhor. Lembrando que esses petiscos, eles são criados para o evento. Eles não constam no cardápio normal. Então é uma oportunidade a mais das pessoas poderem degustar, conhecer essa novidade e o prato concorrente. Tá certo? Então, próxima semana, vá no Vila Grill, vá lá no restaurante Capricho, no Boteco Space, no Zap Lanches e no Tempero do Sertão. Chegue lá, peça o prato que está concorrendo e dê seu voto. É muito importante vocês votarem. Além disso, talvez o mais importante seja que esses estabelecimentos concorrentes, eles não estão visando somente a parte de ser o campeão com o seu prato. Mas uma forma também que eles têm, de que nós teremos três profissionais da área. Nós estamos trazendo dois chefes de fora e o nutricionista. Eles também vão avaliar a parte de atendimento, a parte de limpeza, a criatividade e o sabor. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar também alguns aspectos em nossos estabelecimentos. Porque é desta forma que cada vez esses locais vão oferecer o melhor para o cliente. Esse é o objetivo maior. Então, eu agradeço aqui, inclusive, os participantes que tiveram essa visão macro, né? De poderem participar nesse concurso gostoso. É uma competição gostosa. E quem sai ganhando é você, cliente. Tá certo? Estamos esperando vocês a partir da próxima quarta-feira, dia 28, iniciando o primeiro Festival Comida de Boteco. Não percam, tá certo? Então, todo mundo convidado. Tchau, tchau.